Nesta semana, a famosa profetisa norte-americana Stace Campbell entrega uma profecia para Bolsonaro através de uma videochamada. O Brasil é lindo, não é? Aqui é verão também. Eu estava orando enquanto eles disseram que a gente ia telefonar. Eu senti que Deus o faria um guerreiro. E você é chamado para a guerra. E você é chamado para esta batalha. E o Senhor disse que ele te chamou porque você ama o Brasil. Você ama o seu país. E muitos do seu país também te amam. Mas o inimigo tem tentado distorcer a verdade. E você não está lutando somente por si mesmo. Não está lutando por fama política. Mas o Senhor vê o teu coração. Que você está lutando pelo povo do Brasil. E o Senhor diz... E tenho um versículo específico para ti. 1 Coríntios 15, 58. Do not be weary in well doing. Não se canse de fazer o bem. And for you at the right time you will reap if you do not give up. Porque se você não desistir na hora certa você vai colher. O Senhor diz que você foi chamado para ser um guerreiro por toda a vida. Como David. Ele lutou pela nação dele por toda a vida dele. Não importava o que vinha contra ele. E eu senti que o Senhor diz... E o Senhor está te dizendo que você está lutando pela próxima geração do Brasil. E se você lutar até o final... A próxima geração virá atrás de ti. A próxima geração virá atrás de ti. E aquilo que você tem sonhado para o teu país. Vai acontecer. Então não se canse de fazer o bem. Porque na hora certa você vai colher se você não desistiu. É algo que eu sinto o Senhor dizendo para você... Não pare de lutar. Não é só ganharmos uma batalha específica. É sobre ganharmos a guerra pela nação do Brasil. E o Senhor te escolheu porque você ama o Brasil. Amém. 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 Eu creio que talvez o apóstolo também possa chamar... Eu creio que talvez o apóstolo também possa chamar... Proclaim it. Proclaim it. 25. Vai ser dia 25. Já está marcado. He's already had it? Ok. We're going to stop São Paulo. In Jejuar. Sim. E será dia 25. It's going to be on the 25th. Awesome. Awesome. Ok. I didn't know that. All the pastors get them to fast and pray. Everybody. The whole mission. Say for God's will to be done in the same. You don't have to say for this or that. But just fast. And go to the same. We're going to the same. We're going to the same. But what we've never done in that paulism. We're going to do now. God bless you, Mr. President. God bless you, Mr. President. I'll give my love to Michelle. And also, please, transmit our love to Michelle. Ok. Thank you. O evento citado do dia 25 deste mês acontecerá na Avenida Paulista e está sendo promovido e financiado pelo pastor Silas Malafaia. Bom dia a todos. O pastor e o deputado Zucco chegaram a Brasília agora cedo juntamente comigo. Estivemos reunidos com o presidente Bolsonaro para a preparação do evento de São Paulo do domingo, dia 25, evento idealizado pelo pastor, organizado a muitas mãos. Já de antemão agradeço o empenho do pastor, a ideia, a lealdade, o deputado Zucco, uma figura constante ao lado do presidente. Eles vão contar um pouquinho de como vai ser o evento dia 25 na Avenida Paulista. Bem, nós acreditamos que todos os nossos eventos são eventos pacíficos e com o mote de que nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito. Isso vale para todo mundo. Não tem o evento nenhuma intenção a não ser essa, porque nós estamos no Estado Democrático de Direito, artigo 5º, inciso 16º da Constituição, manifestações pacíficas são livres na nossa nação. E é isso que nós vamos fazer lá. Vamos fazer uma manifestação, uma grande manifestação em favor da liberdade de todo o povo brasileiro. além, vai muito mais além do que é Bolsonaro. Exatamente, a ideia é um evento pacífico, um ordeiro, com a presença de dezenas de parlamentares, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, cidadãos comuns, crianças, jovens, adultos, idosos, que estão lá de forma mordeira, pacífica, se posicionando. Pastor, a ação foi definida agora pouco como um dos organizadores do evento. Pela manhã circulou uma mensagem, inclusive compartilhada por alguns parlamentares, ou canalistas, que falavam que o evento não precisava de doações nesse momento, que tinha uma organização. eu queria saber de onde está vindo o financiamento do evento. A entidade que nós somos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória e Cris. Não tem recurso de político, não tem recurso de caixa a dois, não sei lá de onde quer que seja. Nós estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação. Não tem recurso público. Não tem nenhum recurso público. De nada. Deixo claro aqui que, por determinação do pastor e do presidente Bolsonaro, um único trio elétrico estará presente na Avenida Paulista, na esquina da Rua Peixoto Gomide, como nos eventos anteriores. Repito aqui, um único trio elétrico, um trio elétrico demolidor, que a Associação do Pastor alugou, estará localizado na Avenida Paulista, esquina da Rua Peixoto Gomide. Você que acompanha o canal Cristão também pensa, você sabia que você pode receber uma renda extra trabalhando da sua casa, no seu tempo livre? Você pode ganhar de 300, 500 ou até muito mais que um salário mínimo, exatamente isso. E se você não me conhece, é um prazer. Rapaz a todos, o meu nome é Tom Dimas Torres. E se hoje você precisa fazer uma renda extra para começar 2024 com um dinheirinho no bolso, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, vai me chamar no meu WhatsApp. Aqui no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito com quatro aulas. Nessas quatro aulas você vai saber o que você precisa fazer para começar hoje a ganhar dinheiro. Essas são as pessoas que estão ganhando mil, dois, três, quatro, cinco mil reais que eu pude ensinar e essa oportunidade chegou até você agora. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no meu WhatsApp que eu vou te passar todas as informações. Deus abençoe.